O que presente você quer? O motor do portão Motor do portão? Porque é difícil, né? Nossa, o que dá? Dá um trabalho Todo dia chega, desce, abre É, no frio, ontem à noite eu vou te buscar no beat, mas sabe, sobe e desce E eu ainda tenho que deixar uma vassoura aqui no canto, porque eu não alcanço Entendeu? Se você quiser me dar um motor de presente Não aceito Dia dos namorados? Não É o seu aniversário Ah, meu aniversário é essa hora que vem Pode ser, ué? Não, nós estamos falando agora, você vai ver o que começa o friozão, friozão mesmo Tem que descer do cá pra abrir esse portão Eu vou te dar de presente, você falou presente, tem que ser uma data especial, aniversário Não precisa ser uma data especial O presente você dá pra uma pessoa querida Às vezes você pode, ah, eu lembrei dela, vou presentear ela com isso aqui Não precisa ter uma data Entendeu? Entendi Então Eu não aguento você Eu não Serei Eu Eu não aguento você Eu servei eu Eu queria que você EuЯ